Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Casa Sol, a sua casa. Meg Eletronics, protegendo suas conquistas. A FATEC Faculdade de Tecnologia abre a partir de amanhã, dia 10, as inscrições para quem quer pedir isenção ou redução dos R$ 70,00 da taxa do vestibular 2013. O prazo para fazer o pedido termina no próximo dia 21 deste mês. Segundo a coordenadora do vestibular da FATEC Garça, os interessados deverão preencher o formulário específico que estará disponível no site da faculdade. Nós estamos iniciando o processo de vestibular a partir do dia 10. Então, todo o semestre, nós oferecemos as vagas, né? São oferecidas vagas para estudar nas FATECs, né? E, no caso, a FATEC Garça inicia esse processo a partir do dia 10. Então, geralmente, a gente divulga o período de inscrição. Mas nós gostaríamos de enfatizar que o período do dia 10 ao dia 21, principalmente vocês que são alunos do ensino público, né? Ou pessoas que têm o poder aquisitivo não muito favorável, e a gente sabe que hoje em dia, mesmo os que não são tão favoráveis, às vezes, né, tem direito, né, de requerer essa redução da taxa de inscrição ou a isenção de 100%. Então, esse período é anterior ao período de inscrição do vestibular. Segundo Lucy, o número de protocolo gerado após o preenchimento da ficha deve ser guardado, pois deve ser enviado junto com os documentos exigidos para isenção. Quem pode recorrer a esta isenção? Qualquer cidadão, né, que esteja apto, né, ou seja, que já tenha concluído o ensino médio ou que esteja cursando o terceiro ano do ensino médio, que termina agora, no final do ano, pode estar fazendo sua solicitação, né? Aí tem uns documentos, né, para serem anexados, né, você faz a inscrição pelo site, mas depois você tem que juntar toda a documentação comprobatória, né, para essa solicitação, trazer até a FATEC, que nós encaminhamos a FAT, né, ao setor competente para fazer análise desses seus documentos e depois publicam a relação dos candidatos que obtiveram, né, ou uma parte da isenção ou a totalidade. De 9 de outubro a 9 de novembro ocorre o período de inscrição do processo seletivo. É um tempo, né, bem extenso, dá para a pessoa, como diz a gente, a gente até diz assim, dá para pegar o primeiro, o pagamento de outubro e o pagamento de novembro, né, para quem tiver que pagar. Mas, assim, a taxa de vestibular nossa não é das maiores, né, é R$ 70,00 apenas, mas dá para a pessoa se programar, porque, afinal de contas, é o único valor que ele vai desembolsar para estudar na nossa FATEC, porque os cursos são totalmente gratuitos. A partir desse, passando no vestibular, né, ele não paga nada de matrícula, não paga nada de mensalidades, é o único desembolso que ele vai ter é essa taxa de R$ 70,00 de inscrição, caso, né, ele não obtenha a redução da taxa ou a isenção de 100%. A FATEC Garça oferece três cursos. Os cursos oferecidos na nossa FATEC são análise e desenvolvimento do sistema no período da manhã e à noite, gestão empresarial no período da tarde e noite e mecatrônica industrial no período da manhã e noite. O curso de administração, na verdade chamado de tecnólogo em gestão empresarial, tem esse foco específico de tecnólogo, ou seja, de formar a gente habilitada a atuar no mercado com uma certa velocidade, o curso tem três anos de duração, mas com conteúdo extremamente forte, equivalente a qualquer bacharelado na área. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas visa proporcionar ao aluno o conhecimento técnico e prático necessário para que ele possa desenvolver, projetar, implementar e também testar sistemas informatizados nas mais diversas áreas, né. Quem estuda na FATEC garante que os alunos saem preparados para o mercado de trabalho. O curso oferece para o aluno conhecimento, capacitação profissional de qualidade e preparação para o mercado de trabalho. Com o conhecimento que nós adquirimos aqui na escola, com certeza estaremos aptos a trabalhar em qualquer tipo de indústria automotiva ou qualquer tipo de indústria que envolva automação industrial e também qualquer processo mecatrônico. A seguir, conheça a FATEC Júnior de Garça. O principal objetivo da FATEC Júnior é a interação dos nossos alunos com as empresas de Garça. A FATEC Júnior de Garça.